Fala família, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, o contexto do vídeo é o seguinte, a gente vai Se você gostar do vídeozão, deixa o like, por favor, isso vai ajudar bastante, vai fortalecer muito o canal, tá? Então faz isso aí porque isso ajuda, o seu likezão parece que não, mas ajuda E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Se você quer mudar sua jogabilidade, dá água pro vinho, conheça agora o guia definitivo do Mobile Legends Rapaziada, é coisa de você parar de tá jogando de forma errada, tá andando no mapa de forma errada Melhorar muito a sua jogabilidade de todos os níveis, até mentalidade você vai mudar, tá? Isso pode até ajudar na sua vida se você tá com algum problema Então, primeiro link na descrição, o guia definitivo do Mobile Legends Ações são as seguintes, rapaziada, vou começar primeiramente com as skins que irão sair E depois que as skins que irão chegar, tá? As skins que irão sair, já vou demonstrar aqui direto na loja pra não tá mostrando skin por skin Que são essas aqui, tá rapaziada? Sairá a da Mia, também sairá a da Natália, que tá aqui A do Argus e a do Lancelote Essas serão as quatro skins que irão sair Não sei que milagre, a do Dyroth vai continuar A do Lapo também, a do Isangshin também São skins que a gente não vê com muita frequência, né? E o que a Multon fez não vai tirar elas Porque eu acho que a quantidade de players ainda não foi o suficiente Que pegaram elas, já que são as skins que faz muito tempo que teve E tá chegando pela primeira vez aí na loja de fragmentos Então faz até um sentido, tá demorando um pouco mais um mês aí, tá? Lembrando, isso aqui já foi confirmado que vai ser essa atualização Se acontecer mais alguma coisa pra frente Eu já não me responsabilizo sobre nada Não tenho nada a ver sobre isso, tá? Isso pode acontecer de mudar Eu já não sei Tô trazendo informação pra vocês que foi confirmado E daqui pro final do vídeo eu vou falar a data Se eu me esquecer, eu vou tá colocando no primeiro comentário fixado, tá? Agora falando das skins que irão chegar Essa aqui todos vocês já conhecem de... Olha, sério A Multon não tem jeito, rapaziada Você tenta, 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 mas não adianta A Multon não quer De forma nenhuma tá trazendo skin boa É sempre as mesmas skins E tá aí a Aurora Uma personagem muito baixa utilizada Não é meta do Mobile Legends A quantidade de players jogando com ela atualmente tá muito baixa E mesmo assim a Multon vai trazer novamente essa skin O motivo eu não sei, tá? Por que que eles tão trazendo isso? Porque na minha mente não encaixa, tá? Então continuando aqui Temos outra skin que é a da Assassina Funny Pega essa aqui Que é outra skin que também já faz muito tempo que já vem, né? Uma frequência aí que já veio com uma frequência muito grande Que essa skin vem E mesmo assim a Multon continua trazendo ela Não sei o porquê Mas eu preferia qualquer outra skin do Mobile Legends Poderia ser qualquer skin, tá? Qualquer skin Tem skin de 2020 que não veio Tem skin de 2021 que não veio 2022 Só pra 2024 ou 2025 que pode tá chegando Continuando Temos a outra aqui Olha, essa aqui Essa aqui já deveria ficar vitalícia, né, rapaziada? Ficar lá presa Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Que eu tô no servidor avançado Toda vez eu esqueço disso Mas é a skin da Layla Skin Membro Estrela da Layla Novamente Aquela skin Dançarina da Layla Mais uma vez na loja de fragmentos E por último temos aqui O Assassino Deveria tá aqui Tá aqui Bem no comecinho O Assassino Saber, rapaziada E sua skin Membro Estrela também Mais uma vez aí Vai tá disponível na loja Já é uma skinzinha bacaninha Eu até gosto dela Inclusive já tenho Que na época que eu peguei Ela foi na loja de fragmentos Mas essa aí é a outra skin Poderia ser qualquer skin, rapaziada De 2021 Que seria boa, tá? Qualquer skin 2021 E mesmo assim A Monton não trouxe nenhuma dessas, tá? Agora falando dos personagens Que na minha opinião Também é importante Não é só de skin que se vive No Mobile Legends Falando da loja de heróis, tá? Primeiros personagens que irão sair Temos o... A Hanabi Que tá aqui embaixo Temos a Hanabi O Nathan O Leomord E por último O Tamus, tá? Se eu fosse você Eu pegaria o Leomord O Nathan Ou o Tamus, tá? Antes que saia Os outros também são legalzinhos de jogar Agora falando dos personagens Que irão chegar na loja Que na minha opinião Tem alguns até interessantes A primeira É a... Do Nox, rapaziada Do Nox vai estar chegando Na loja de fragmentos também De herói Que é uma personagem Muito boa Vale a pena você utilizar Se você não joga Jogue com ela Que eu tenho certeza Que vai melhorar A sua jogabilidade, tá? E falando em melhorar Melhorar a jogabilidade Primeiro link na descrição Continuando Temos outro aqui Que é o Soldado Cadê? Deve tá lá embaixo aqui O Paquito Outro personagem bom, tá? Dois personagens já bons Pra essa atualização Do Mobile Legends Da loja de fragmentos Vale a pena você tá pegando E por último, rapaziada Temos dois personagens Que é o Atirador Que é o Bruno, tá? Bruno não é um personagem Tão, sei lá Que não faz nem sentido Ir pra loja, tá bom? E por último O último personagem É um Soldado É o Show também Outro personagem Já muito baratinho No Mobile Legends Se eu não me engano É 24 mil Não tenho certeza Faz tanto tempo Que eu não preciso Comprar um personagem novo Que eu nem sei mais os preços, tá? Mas é isso aí, rapaziada Loja de fragmentos Atualizada para o mês de maio E a data é 17 de maio, tá? Data é 17 de maio Não esqueça Não adianta colocar nos comentários Assista o vídeo Até o final Pra que você saiba essa data, tá? É nóis, clã Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o likezão E se inscreva, tá? É nóis, clã Falou!